Oi, oi! Seja bem-vinda de volta ao canal. Conforme prometido, hoje eu vou trazer aqui o livro do mês do clube de leitura que eu resolvi iniciar aqui no YouTube e também no meu Instagram. Então o livro desse mês vai ser As 7 Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra. Como eu comentei no vídeo anterior, contei um pouco pra vocês sobre a história de como eu resolvi criar o clube e também um pouquinho sobre o estilo dos livros que eu ia escolher. Então se você não viu esse vídeo, depois volta lá pra assistir. E o primeiro livro, então, eu já tinha comentado que seria um livro bem fininho, curtinho, porque a gente tá já aí quase no final do mês de janeiro, né? Já estamos na segunda quinzena. Então eu tinha que escolher uma coisa curta pra que vocês pudessem acompanhar ainda esse mês antes da gente passar pro próximo em fevereiro. Então esse livro aqui, gente, ele é um livro muito fácil de ler, tá? Então é ótimo pra quem tá começando aí em leituras dessa pegada mais espiritual, que é o tema do clube desse ano, pelo menos. Vamos fazer uma introdução à espiritualidade. Então vamos ter vários livros aí, conceitos básicos que a gente aborda na espiritualidade. E eu tô trazendo um pouco da vertente oriental, porque é mais desconhecida da gente aqui, né? Esse livro aqui foi escrito pelo Deepak Chopra. Ele é um médico indiano que foi pros Estados Unidos, mora lá nos Estados Unidos hoje. Ele é também professor de Ayurveda, então ele é uma personalidade interessante. Ele escreveu vários livros, inclusive A Cura Quântica, Saúde Perfeita, enfim, que são livros que trazem mais essa pegada de alimentação. Esse aqui já é um livro mais focado mesmo pro desenvolvimento pessoal e pro sucesso. Então ele vai abordar uma noção de sucesso que não é, de repente, a mesma noção que você aí tem ou que a gente como sociedade aqui ocidental tem. A gente pensa muito no sucesso como algo material, né? Um império que a pessoa constrói, material e tal. E nesse livro o Deepak vai trazer, então, a visão dele de sucesso a partir dessas sete leis que estão em concordância com a natureza. Então não é nada assim distoante, é tudo muito natural, né? São leis que já estão presentes na natureza e no corpo humano. Então é muito fácil a gente identificar essas leis. Agora o difícil mesmo é a gente conseguir colocar em prática. Então esse livro vai ser ótimo pra gente começar a abordar temas como o ego, a mente, o consciente, o silêncio, o dinheiro, enfim, a meditação, não julgamento. São coisas que a gente vai ver muito ao longo do ano, tá? Em vários livros que a gente vai ler desse clube. Mas esse aqui, então, tem bastante dessa introdução a esses assuntos. E ele tem, são sete capítulos focados, né? Um pra cada ler, além da introdução, da conclusão. Então no total são dez capítulos. Como que eu pensei em dividir esse livro aqui pra gente ler junto? Seria um capítulo por dia, então você leria em dez dias, tá? Então você tem tempo aí de comprar o livro, pegar emprestado de alguém, procurar um sebo. Dá tempo de você arranjar o seu, ler e ainda fazer os exercícios. Então qual que é a ideia? A gente vai ler um capítulo por dia. São capítulos muito curtinhos, assim, de cinco páginas, seis páginas, sete páginas. E a gente vai fazer o exercício de cada capítulo, né? De cada lei ao longo do dia que a gente tá lendo sobre aquela lei, né? Então esses exercícios eu vou acompanhar com vocês pelo Instagram. Eu vou explicar direitinho cada um. Então, assim, no livro já tem aqui no final de cada capítulo a aplicação da lei. Então ele passa o passo a passo dos exercícios. Então vocês podem fazer por conta própria. Mas eu tenho algumas instruções, assim, que eu acho que seria legal. Então a principal instrução que eu dou pra vocês agora é quando vocês começarem a ler esse livro, que vocês leiam todos os dias pela manhã. Por quê? Primeiro porque você já se livra logo da leitura, né? Assim, você já tica lá, já dá o check. Você começa o dia com essa sensação de dever cumprido. E ao mesmo tempo você consegue refletir ao longo do dia sobre o livro que você leu de manhã. E além disso você vai ler qual o exercício, né? E aí você vai poder colocar em prática também ao longo daquele dia o exercício que foi passado sobre aquela lei, tá? Então na conclusão e na introdução não tem exercício, vocês só vão ler. Mas um exercício que eu sugiro também vocês fazerem é marcar. Marcar tudo que vocês acham importante. Circular as palavras e expressões que vocês não conhecem pra vocês pesquisarem mais a fundo. É uma coisa que eu faço sempre. Inclusive com nomes de pessoas, médicos, filósofos, enfim. Quando tiver o nome de uma pessoa que você não conhece você circula e vai procurar depois um pouco mais sobre ele pra entender qual que é o estilo, né? Dele, a profissão, como que ele pensa, enfim. Bom, eu não vou entrar aqui agora em cada uma das leis porque eu quero fazer outros vídeos pra falar das leis, né? Especificamente de cada uma. E também se eu falasse sobre elas aqui vocês não iam ler o livro, né? E eu quero que vocês leiam o livro e poder trocar e comentar mesmo sobre esse livro. Então comecem a ler. Tentem correr atrás dele. É um livro super baratinho. Acho que é 20 reais na Amazon. Então assim, façam esse esforço. Esse é um livro que vocês vão ter pra sempre porque ele é um livro tipo livro de cabeceira, assim. É um guia mesmo pra vida. Você pode ler várias, várias, várias vezes que não cansa. É um livro fácil. Então em volta e meia você pode pegar lá. E o mais legal é que em cada momento da sua vida que você tiver contato com esse livro, né? Que você for ler, você vai encarar de uma forma diferente. Eu acredito. Que é o que aconteceu comigo. Porque eu tenho esse livro aqui na versão de 1994. que foi a primeira versão dele. Que tava lá no escritório do meu avô, na biblioteca dele. Então eu já tinha lido esse livro antes dele ter essa capa aqui. Depois eu comprei esse aqui porque eu fiquei pensando poxa, será que tem alguma coisa diferente e tal? Mas não, é a mesma coisa. Mesmo as páginas são bem parecidas. Só no final que muda um pouquinho porque eles adicionam outros livros de sugestão da editora. Mas no geral é o mesmo livro. Eu também não queria marcar o do meu avô porque ele já tinha marcado as partes importantes a partir da visão dele. Então eu queria começar um novo. E eu também sempre uso essas tagzinhas aqui pra marcar páginas, né? Marcadores de páginas. Nesse caso eu marquei as páginas que tem os exercícios que é pra eu abrir logo pra discutir com vocês no Instagram e a gente poder fazer juntos esses exercícios. Mas de qualquer forma eu vou voltar aqui com vídeos sobre cada uma das leis. São sete leis, né? É um guia prático para a realização dos seus sonhos. E o Deepak Chopra tem mais de 25 livros publicados que vocês devem conhecer. Inclusive eu até fiz um vídeo aqui sobre os 21 dias de meditação com o Deepak Chopra. Foi um vídeo que bombou. Então eu acho que vocês gostam, né? Se interessam pelo assunto e pelo Deepak também. Ele é ótimo, né? Então se você ainda não viu esse vídeo também corre pra ver. Vou deixar aqui nos cards. O Deepak também é fundador do Centro Chopra para o bem-estar na Califórnia. E ele é conhecido como o poeta-profeta da medicina alternativa. Porque ele já vem falando sobre isso há muitos anos. E agora que isso tá ganhando cada vez mais força, né? Mas ele tá, olha, há muito tempo já nessa. E eu admiro demais o trabalho dele. Inclusive a gente vai ter outro livro do Deepak Chopra provavelmente aqui nesse clube ainda esse ano. Tá? Então fiquem de olho aí. E é isso, gente. Eu escolhi esse livro então porque ele é um manual prático, assim, que vai ser muito útil pra vida de vocês. E ao mesmo tempo que é uma coisa bem introdutória, bem fácil. É capaz já de mudar a nossa vida, se a gente assim desejar. E comentem aqui se vocês já leram, o que vocês acharam, o que vocês concluíram, o que vocês mais gostaram de saber, o que vocês não gostaram de saber, o que mexeu aí com vocês que eu quero saber. E aí só pra fazer um apanhado do que vocês vão ler nesse livro, né? Eu sempre faço no início do capítulo uns tópicos, coloco os tópicos que são mencionados no capítulo. Na introdução, por exemplo, ele vai falar o que é lei, o que é sucesso, quais os seus aspectos, espírito, mente e corpo, qual que é a diferença de cada um. E vai falar do reino da potencialidade pura, que já é a primeira lei, né? Então a gente vai pro capítulo um da lei da potencialidade pura e lá a gente vai ver sobre autoconhecimento, autorreferência versus objeto referência. Isso é muito interessante. A gente vai ver sobre ego, medo, poder, falso poder, sobre auto-poder, silêncio, meditação e não julgamento, que são, assim, três sub-leis, digamos assim, dentro da lei da potencialidade pura. E a gente tem também sobre mente silenciosa e mente dinâmica. No capítulo da segunda lei, que é a lei da doação, a gente vai ver sobre trocas dinâmicas, sobre dar e receber, né? Que é a lei da doação, é isso. A gente vai ver sobre dinheiro, fluxo de energia. Inclusive, o dinheiro é um fluxo de energia, né? A gente vai ver sobre feixe da consciência, prazer em dar e a riqueza inerente. Muito legal também. Já no capítulo três, que é a lei do karma ou da causa e efeito, a gente vai ver sobre escolhas conscientes, sobre condicionamento pavloviano, sobre ação correta, espontânea, conforto versus desconforto, o poder do coração e o karma passado. São assuntos bem interessantes. Se você estudou psicologia, com certeza você já viu algum desses assuntos. No quarto capítulo, a gente vai pra lei do mínimo esforço, onde a gente vai ver a inteligência da natureza, o amor, que é um ganho de energia, versus o poder e o controle, que são gastos de energia. Também é muito interessante isso. Aceitação, responsabilidade e indefensibilidade. Esse capítulo foi um dos meus favoritos dessa lei. E aí a quinta lei é a lei da intenção e do desejo, onde a gente vai ver a energia e a informação, o sistema nervoso humano e qual que é a relação do sistema nervoso com essa intenção e desejo. A gente vai ver sobre passado, presente e futuro, sobre os cinco passos da lei da intenção e do desejo. Ele deixa bem explicadinho, sabe? Bem didático. O Deepak é bem didático nos livros dele. E a sexta lei é a lei do distanciamento. Então a gente vai ver sobre distanciamento versus apego, a sabedoria da incerteza, muito interessante. A gente vai ver sobre a busca por segurança e a incerteza versus incerteza. A gente vai ver sobre o campo de todas as possibilidades e oportunidades e aquela coisa da boa sorte, né? O que é você ter boa sorte? E a sétima lei é a lei do Dharma ou do propósito de vida, que é a última lei e talvez a mais importante, né? Porque existe um caminho, um fluxo da primeira até a sétima lei. Então a gente vai fechar com chave de ouro na lei do Dharma. E lá a gente vai ver sobre os três componentes da lei do Dharma. E a gente vai falar de abundância permanente. Olha, tá muito legal esse clube. Esse primeiro mês vai ser bem tranquilo, mas já vai começar com bastante tópico interessante. Então se vocês quiserem, inclusive, anotar essas expressões e frases que eu trouxe também aqui como tópicos para pesquisar mais a fundo, porque esse livro não vai tão profundo naquilo, mas ele dá uma boa visão e ele explica, então, esse caminho da primeira lei até a última lei e também da relação do corpo humano, que eu acho sensacional. Ele fecha com uma conclusão bem especial. Você reflete mesmo. E é isso. Eu não vou falar mais, senão eu vou acabar contando tudo e vocês não vão querer ler, né? Então o importante é ler, sabe por quê, gente? A gente precisa treinar essa coisa da leitura todos os dias, de ter um hábito de leitura, né? Então é muito importante que vocês leiam, além de assistir os vídeos que eu vou fazer aqui para vocês, tá bom? Beijocas, boa leitura. Qualquer coisa eu estou aqui para tirar dúvida e também para a gente conversar. Tchau, tchau. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.